e no vídeo de hoje vou tá fazendo um desafio de cara que eu vou me desafiar aqui o André que eu gostei mesmo Olá meus amigos hoje eu vou fazer um desafio do Rafael faz um tempinho né rapaziada faz um tempinho né rapaziada que eu não gravo esses vídeos aí de treino principalmente de desafio então vou fazer esse desafio aí mano que o Rafa me desafiou mano só que para fazer esse desafio eu vou precisar ir para a garagem então bora comigo transição ó mano aqui na garagem tem minhas argolas e eu vou utilizar elas para fazer o desafio aqui tá o todo ou seja tá todo mundo me vendo mas o pai colocou o bagulho aqui que abaixa agora ninguém me vê mais vai papo reto fi a lua tá bonitona viado tá bom minha câmera de vídeo não vai pegar não então é isso rapaziada abaixei aqui agora vou abaixar essas argolas e a gente já vai começar o desafio o que que pega também rapaziada no meu treino eu sempre uso o que as manhequeiras que a manhequeira serve basicamente para esquentar seu punho da pressão seu punho dessa forma ele vai estar mais aquecido e vai correr menos risco de você ter uma lesão no punho porque eu tenho muita lesão no punho sério é muita lesão no punho que eu vejo por aí inclusive eu já tive quando eu não usava manhequeira eu tinha muita lesão no punho também eu vou usar esse manguito aqui no meu braço direito mano manguito é basicamente a manhequeira só que pro cotovelo como vocês perceberam então é isso rapaziada então é isso rapaziada se vocês quiserem adquirindo equipamentos aqui de treino tanto paralelas aqui ó para leites manhequeiras e manguitos eu vou te recomendar a loja da fowl workout porque eu só uso equipamentos da fowl mano então né meu mano se você tiver afim de adquirir algum equipamento de calistenia vou tá deixando o site da fowl aqui na descrição rapaziada mas explicando aqui o desafio né pô o desafio consiste consiste-se em basicamente o que em fazer o máximo de dips de paralelas em 5 minutos se eu não me engano o rafa fez 48 repetições na paralela como no momento eu não tenho paralelas duplas eu vou fazer o desafio nas argolas mesmo agora é 11 e 58 basicamente meia noite eu vou aqui começar o desafio e bora com tudo meu mano bora com tudo que eu sou um pouco competitivo mano nós tem que ganhar essa joça se estou ligado E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí